Tem tudo pra ser um grande jogo aqui no estádio Castelão em Fortaleza, 28ª rodada, mexe na bola, começa o jogo no Castelão. Campeonato Brasileiro, falta para o Internacional aqui no Castelão. Cobrança autorizada, levou direto para o gol, que defesa do goleiro espantado, bota a bola para fora. Quicou no terreno, andou muito perto, né? Boa defesa do Michel Loft, tá aí de novo para você ver. Boa cobrança, o goleiro saltou nela, né PC? Aí deu a impressão de ter havido ali um desvio, um rápido desvio, um leve desvio, que aí atrapalhou a trajetória da bola ali e o Michel Alves preferiu tocar para escanteio para não correr nenhum rito. Olha o Inter, vem chegando, vem chegando com o Andrezinho, tocou ali na esquerda, grande momento. Chegou o Marquinhos, bateu para o gol, que defesa bonita! Pode sair cruzamento, o Inesu está partindo na esquerda, ele preferiu fazer o cruzamento, bora para dentro, dá um toque no Balexandro! Estava livre, mas estava marcado já o impedimento, não. Está dando um tiro de meta, né? Desceu de novo aí. Não teve nada aqui em tiro de meta, estava livre, livre lá o Balexandro. O que teve aí foi uma cochilada geral da defesa do Ceará. Deixou simplesmente o centro avante, ele estava tão sozinho que ele não acreditou. E ele custou a chegar para definir a jogada e perdeu o gol, estava sozinho o Balexandro. Outra vez para o Ney na esquerda, pode sair cruzamento, vai tentar encarar a marcação, levou na perna direita. Pode até bater para o gol, jogou direto, para fora, para a linha de fundo. Só se o PFC aqui você tem mais vantagens. Levando agora para o Marquinhos, outra vez do Ney. Tentou para o Beto na ponta esquerda, grande momento, vem chegando com o perigo colorado. Levou para a perna direita, dá ali o cruzamento, mandou para dentro, dá ali o Alexandre, no peito, dominou, saiu o goleiro. O Michel Alves saiu numa boa. Mas outra vez o Alexandre apareceu ali livre para a conclusão da jogada. E desta vez ele perdeu porque quis matar a bola. Se ele tenta a conclusão direta, uma cabeçada ali no contrapé do goleiro, talvez ele fosse mais feliz. Mas ele tentou matar no peito e aí permitiu a chegada do Michel Alves, que ainda sofreu falta na sequência. Olha a resposta do time do Bozão. Marcelo Nicásio dá um toque para o Magno Alves. Vai partindo para dentro da área ali o Reina. Olha o Magno Alves, mandou o cruzamento, passa para todo mundo, chega a defesa, acaba fazendo o corte. Início da jogada, ele é que deu o toque para o Magno Alves. Olha o Boiadeiro, riscou de longe. Segura, Renan. Olha o Boiadeiro. Vai tentar o cruzamento, preferiu tocar para o Reina. Se apresentou o Beleno. Grande momento, bateu para o goleiro. Gol! É do Ceará! O toque do Boiadeiro para o Beleno. Na entrada da área, o seu pé mandou do lado esquerdo do goleiro Redan. Olha só de novo o lance. Um para o Ceará, zero para o Internacional Paulo César Noronha. Falei nesse instante, né? Se não dá para chegar na base do toque, ou nos cruzamentos, se não está sendo produtivo dessa forma, risca de fora da área. Manda bala. E o Heleno parece que ouviu daqui de baixo, lá de baixo, né? E mandou um balaço ali que pegou o Renan de surpresa. Vem dominando. Vai tentar o toque ali. Bom momento, entregando para o Mandrezinho. Mandou para dentro da área. Vai pintar o gol de empate. Mandou para o goleiro. Agora tocou com o sobra no gol do goleiro do Ceará Michel Alves. Machucou feio lá, hein, moço? O jogador é Du. Oi, quem perdeu uma grande oportunidade de empatar o jogo, você vai ver de novo o lance. Olha só, PC. Na verdade, ele se confundiu ali. O Edu, eu não sei com quem ali. E quem chutou no final foi o Edu. Você vê que a tentativa do Marquinhos, que entrou agora, né? Aliás, o Leandro Damião, que se joga na bola. A bola passa por ele e o Edu chega concluído e acaba mandando por cima. Partiu já, Carlos. Tentou o toque para o Jean Carlos. Grande momento. Pegou no amor. Tocou por um cobertura na saída do goleiro. Foi para fora. A falta vai ser cobrada pelo Internacional na marca de 40 minutos. No segundo tempo aqui em Fortaleza. 1 para o Ceará, 0 para o Inter. Mandou para dentro da área. O toque de cabeça passa por todo mundo. Segura bem colocado. Bem colocado mesmo o Michel Alves. O toque para a frente. Termina o jogo aqui no Castelão. Vitória do Ceará em cima do Inter. Internacional 1 a 0.